E os assessores das comissões episcopais da CNBB também estão reunidos em Brasília. O grupo foi ao Mosteiro de São Bento, onde vivenciou o momento de espiritualidade. Os detalhes com Amanda Queiroz. Cumprindo um papel fundamental na conferência e nas comissões, os assessores puderam experimentar em um retiro um momento de preparo espiritual. Os nossos assessores das comissões episcopais têm um papel fundamental em toda a conferência. Eles vieram aqui para buscar as luzes, para buscar a inspiração. E o retiro nos ajuda a centrar nossas ideias. Um retiro espiritual nos ajuda a focar o que é essencial. E é isso que nós queremos fazer como CNBB. Durante esta semana, a conferência busca centrar todos os assessores em uma mesma perspectiva de uma igreja cada vez mais sinodal e participativa. O grande objetivo é isso. É que a gente possa fazer um trabalho orgânico, integrado e, acima de tudo, unidos na mesma perspectiva em que a palavra, o pão, a caridade e a missão devem se tornar também parte do nosso trabalho cotidiano na conferência e nas comissões episcopais. Segundo Dom Ricardo, após todas as discussões e vivências, o desejo maior é que, acima de tudo, as comissões perseverem na fé. Uma maior partilha entre as comissões, uma maior unidade entre os assessores, uma maior participação dos colaboradores junto desse processo e, acima de tudo, um crescimento na fé de que a conferência episcopal está a serviço da Igreja do Brasil e os assessores estão a serviço também deste grande e importante trabalho que é fazer a conferência funcionar, que é fazer a conferência se unir cada vez mais nos seus objetivos e nas diretrizes gerais. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.